Fala galera, Medjota na área e o vídeo de hoje galera, novamente aqui do The Hunter, só que hoje não vai ter caçada não galera, é só para comunicar a vocês o seguinte, saiu uma atualização com o novo arco do The Hunter, é isso mesmo, um arco novo, ele tem as mesmas configurações do Razorback, é na verdade uma skin, só que ele é vendido na loja como um arco novo, como vocês podem ver, esse é o novo arco, essa nova skin do arco CB60, só que é o seguinte, esse arco ele não está aparecendo automaticamente na loja, você tem que fazer o download da DLC, e aí é o seguinte, é só ir na página do game, arco bonito, como vocês podem ver, é só ir na página do game na Steam, aí ó, você vai na página do jogo e clica embaixo, esse é o arco, só que ele chegou como uma DLC gratuita, então é o seguinte, se você não vier embaixo, para habilitar ele, você não consegue que apareça na loja, então é só vir aqui, baixar, que ele vai automaticamente aparecer, você pode ver que é gratuito, você vem, bota para baixar, ele vai instalar e já vai aparecer na sua loja, automaticamente, aí o que é que você faz? Vai na loja, e aí lá você compra o arco, ele está custando 6 mil, aí ó, como vocês podem ver, Beer Clow, Light CB60, é isso aí ó, 6 mil, você vai lá, compra, e já tem o arco novo, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é só para comunicar a vocês, porque eu não estava sabendo, tá? Isso aí não apareceu no jogo, e ele não vai aparecer automaticamente na sua loja, a não ser que você vá lá e instale, ele tem as mesmas configurações, tá? As mesmas estatísticas do CB60, é na verdade uma nova skin, então é isso aí galera, se curtiu, dê seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e fui!